Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai voltar um pouquinho para a parte de criptografia. Então a gente vai ver hoje as funções de hash e assinatura digital. Além disso, a gente vai ver também a criptografia assimétrica. Então em linhas gerais, como é que funciona? A gente viu na aula, duas aulas atrás, criptografia simétrica, no qual a gente tem uma chave só, que tanto o transmissor quanto o receptor compartilham. E no caso da assimétrica, como a gente vai ver hoje, cada agente envolvido na comunicação tem um par de chaves. Então, vamos começar aqui. Então, vou abordar os capítulos 11 e 9 desse livro aqui, Criptografia e Segurança de Redes. A leitura dele é bem boa, ele tem muito exemplo, é bem completo esse livro. Então a gente vai ver, de modos gerais, como é que a gente faz uso das funções de hash para autenticar mensagens e usar em outras aplicações como assinatura digital. Vou falar de alguns requisitos de segurança, desse tipo de função. E vou entrar brevemente ali, como é que funciona o algoritmo SH. Não vou entrar muito a fundo, não vou ficar muito maçante. Depois a gente vai ver a criptografia assimétrica, de leve um pouquinho. E lembrando que hoje o exercício que vocês forem fazer hoje, nessa semana na realidade, ele vale nota, então, pelo nosso cronograma lá, esses exercícios sobre hash e criptografia simétrica são, vale nota, mas não se preocupem que são bem tranquilos de fazer. Para quem já, a gente vai usar o Kali também para fazer esses exercícios. Então, quem tem alguma dificuldade ainda, teve algum problema para usar a máquina virtual, daí fica no final da aula ali que eu tento auxiliar vocês. Bom, qual é a ideia da função de hash? Então, qualquer função de hash, o nome dela vai mudar dependendo do algoritmo que for usado, mas, em linhas gerais, ela vai sempre aceitar uma mensagem de tamanho variável, que aqui a gente está representando como M. Então, ela pode receber uma mensagem grande, uma mensagem pequena, independente do tamanho da mensagem que eu passar para a função, ela vai sempre retornar um valor de hash para essa mensagem, e esse tamanho desse hash vai ser sempre fixo. Então, independente do tamanho que eu passar da mensagem, o tamanho dele é fixo. A propriedade que se considera uma função boa de hash é que se a gente aplicar essa mesma função para um grande conjunto de entradas, ela vai parecer aparentemente aleatória. Então, ela vai aparentemente não ter uma lógica por trás para que um atacante não consiga fazer a quebra dessa função de hash. Então, o uso, em geral, o uso mais global de hash é para garantir a integridade dos dados, para garantir que eu não tenha um dado corrompido ali. Então, qualquer mudança na mensagem M, seja um bit que seja, já muda completamente o meu hash de saída. Então, essas são duas propriedades que uma função de hash tem que ter. A gente precisa garantir que ela seja de mão única, que a gente chama. O que significa o quê? Que a partir do valor de hash eu não consiga reconstruir a mensagem original, só o contrário é viável. e, além disso, a propriedade de ser livre de colisões. O que significa uma colisão? Eu ter mais de uma mensagem diferente, ser realizado o hash me dá o mesmo valor. Então, isso é o que a gente chama de colisão. E uma função de hash não pode ter, não deveria ter colisões. Então, normalmente, o que acontece é que a gente usa essas funções de hash para verificar se os dados foram alterados ou não. Então, sempre que vocês vão baixar alguma coisa na internet, por exemplo, quando vocês baixaram o Kali, uma imagem, seja uma imagem OVA lá, que é própria para VMware ou para VirtualBox, ou uma imagem ISO, eles já colocam ali o valor de hash que essa respectiva mensagem, desculpa, respectivo arquivo, a partir desse arquivo foi gerado usando o algoritmo SHA com 256 bytes, esse valor de hash foi gerado para esse arquivo aqui. Então, sempre que eu baixar o arquivo, se eu quiser, usando esse algoritmo aqui, eu posso gerar o mesmo valor. Isso significa que essa imagem que eu baixei não foi alterada e foi baixada completamente, não foi corrompida quando eu estava baixando também. Então, esse é um dos usos mais clássicos ali de hash. Vocês podem encarar de forma lúdica a função de hash como um triturador de carne. Então, basicamente, eu jogo lá a mensagem, trituro aquilo ali e me responde um valor de hash fixo. Normalmente, uma mensagem aqui representada por uma mensagem M de Lbytes, além da mensagem que eu vou colocar como entrada da função de hash, normalmente se usa também o tamanho, como o tamanho é variável, e para dar uma camada mais de segurança, a gente normalmente usa, além da mensagem, o tamanho junto na hora de dar como entrada para a função de hash para ela nos gerar a saída dela de tamanho fixo. Então, essa entrada aqui, que são os Lbytes, eles são quebrados em 1024, múltiplo, pelo menos, de 1024, ele vai quebrando esses dados e vai trabalhando em cima deles internamente. Aqui, alguns usos de funções de hash, então, pode ser usado para autenticação de mensagens, para assinatura digital, arquivo de senha, a gente vai ter uma aula, a nossa última aula teórica, a princípio, é só sobre as senhas, detecção de vírus e intrusão, que eles são primos, digamos, eles são aplicações relacionadas, e para geradores de número pseudo aleatório. Então, a função de hash é usada para muitas aplicações. Uma delas é a autenticação de mensagens, então, desse jeito, a gente tem como garantir que a mensagem não foi adulterada, então, a gente não quer que ou a mensagem tenha sido inserida uma nova informação dentro dela, excluída uma parte, ou repetida alguma parte da mensagem, e quando a gente faz um hash de alguma mensagem, normalmente se chama isso de resumo da mensagem, esse valor que ele é gerado. Então, aqui o nosso velho ataque man in the middle, que eu falei há duas aulas atrás, no qual, se eu tiver os dados que eu quero enviar e passar, além dos dados, para a Alice for mandar essa informação pela rede, e além dos dados, ela passar o hash desses dados, quando o Bob recebe, ele pode fazer os restos dos mesmos dados e garantir que a mensagem não foi alterada. Isso é bom, porque a gente consegue garantir a integridade dos dados, porém, se tiver um ataque man in the middle, no qual um atacante ali intercepta uma mensagem, e ao invés de repassar essa mensagem para o Bob, cria uma nova informação e faz um hash dessa informação, usando, se ele usar o mesmo algoritmo de hash, com o mesmo tamanho, quando o Bob receber a mensagem, ele vai achar que foi da Alice e vai, mesmo só com o hash, ele vai entender que foi uma mensagem válida. Então, para impedir que esse tipo de ataque aconteça, a gente tem que proteger ou o hash ou a mensagem e o hash, tem que fazer alguma dessas formas de proteção. Então, aqui tem algumas formas de fazer isso. A gente pode pegar a mensagem inteira juntamente com o código hash, concatenar eles, juntar eles, e usar a criptografia simétrica, que é o que a gente viu na penúltima aula. Então, dessa forma, como só a Alice e o Bob que compartilham a chave secreta, teoricamente, a gente tem como descobrir quando decifrar essa mensagem, fazendo o hash interno depois da mensagem, ele tem como descobrir que a mensagem não foi alterada e a gente garante a confidencialidade dela. Ou seja, ninguém vai conseguir ver o conteúdo da mensagem. Se a gente fizer a cifragem somente do hash, a gente não vai garantir a confidencialidade, embora a gente garanta a autenticidade dos dados. E, além disso, dá para usar também MAX, ou Message Authentication Codes, que a gente pode, quando a Alice e o Bob querem se comunicar, elas podem usar um valor secreto. É como se fosse uma chave, mas não é. E aí, na hora de fazer o hash da mensagem, eu posso fazer o hash da mensagem mais esse valor secreto. Então, o número, esse código é interno e só os dois sabem. E aí, quando eu faço o hash de volta, como o atacante não tem acesso a esse código, ele não vai conseguir gerar uma mensagem válida. se eu quiser adicionar confidencialidade a esse método C, aí basta que eu use a cifragem simétrica, tanto da mensagem quanto do hash, eu garanto ambas as propriedades seguranças. E, já no caso da assinatura digital, é como se eu quisesse gerar uma assinatura própria minha, só, que só eu consiga gerar. Então, o valor de hash da mensagem é cifrado com a chave privada do usuário que está enviando a mensagem. Então, isso garante que uma outra pessoa não consiga, se ela não tem acesso à chave privada do usuário que está enviando a mensagem, ele não consegue replicar isso. Aí, qualquer um que tiver acesso, aqui, a gente sempre fala no par chaves, tanto o emissor quanto o receptor tem a chave pública que qualquer um tem acesso e a chave privada que só a própria pessoa tem acesso. Então, quando é cifrado essa mensagem com a chave privada do usuário que enviou, o receptor com a chave pública do transmissor ele consegue decifrar a mensagem e descobrir que foi realmente aquela pessoa que enviou. O arquivo de senha de uma unha, como eu falei antes, a gente vai ter uma aula só sobre isso, então a gente vai entrar bem a fundo na parte de senhas lá no final do... Acho que a última avaliação que a gente tem é sobre senhas, quebra de senhas, como é que são armazenadas as senhas no Windows e Linux, esse tipo de coisa, mas de forma geral o sistema operacional nunca vai gravar uma senha em texto claro. Então, para garantir que pelo menos se alguém tiver acesso, algum atacante conseguir acessar as informações, os dados de senha de um computador, por exemplo, ou de um servidor, para que ele não consiga replicar isso ou descobrir o texto que tem ali na senha, normalmente se grava pelo menos o hash da senha ao invés de gravar o texto claro em si. Então, dessa forma, além de reduzir espaço também, dessa forma, quando o usuário vai fazer login na máquina, por exemplo, se faz o hash dessa mensagem que ele colocou ali, dessa mensagem de senha, e é comparado com o hash que está salvo no sistema operacional ou no servidor de rede. Outra forma de fazer o uso do hash é fazer detecção de intrusão ou de vírus, então, basicamente, o que dá para fazer é fazer um hash de cada arquivo que eu tenho dentro do meu sistema e salvar esses dados de algum jeito, aqui está DVD, mas isso é coisa antiga, salvar de algum jeito um disco rígido separado ou num pendrive em algum lugar separado ou na nuvem. Desse jeito, quando eu tiver, por exemplo, suspeita que teve uma, isso é usado bastante em computação forense, em auditorias, então, quando eu desconfio que uma máquina foi infectada dentro de um sistema de rede, eu posso pegar e comparar o hash de cada arquivo que eu tenho ali original daquela máquina com os hashs atuais para verificar se teve alguma alteração significativa ali, se algum arquivo não foi adicionado malicioso ou se não foi corrompido algum arquivo já que era válido previamente. Então, aqui, para ver como é que a gente funciona uma função de hash simples internamente, a gente vai ter uma entrada, que vai ser uma mensagem, um arquivo, e ela sempre vai ser vista como bloco de N bits. Essa entrada vai ser quebrada em blocos, no qual a gente, para cada bloco desses, a gente vai usar o ou exclusivo ou a função shore, como é chamada, para realizar o shore bit a bit de cada bloco. Então, dessa forma, a gente vai gerar, dessa forma que internamente a função de hash trabalha. Uma forma melhor de não ficar só no shore ali, para ficar muito simples de ser uma função de hash vulnerável, ataques, a gente pode também fazer um deslocamento circular de um bit, uma rotação, após cada bloco ser processado. Então, vocês vão ver depois na ilustração que eu vou mostrar, que são feitas várias rodadas, em cada rodada é feito uma, além de fazer esse shore, a gente faz também uma rotação para embaralhar os dados. Isso gera aquela ideia de aleatoriedade quando o hash é gerado. e tira toda a ideia de alguma coisa repetitiva. Então, inicialmente, todo o valor de hash de n bits é zerado, inicialmente. A gente processa cada bloco de n bits, na realidade, eu pego e gero o valor de hash da esquerda, quer dizer, do atual para a esquerda, ou seja, tem uma ordem, e depois eu realizo o shore do bloco. Vai ficar mais claro quando eu mostrar o exemplo depois. aqui só alguns requisitos de segurança, que eu já falei um pouquinho antes, mas se eu tiver um hash que é gerado a partir de uma função H, de hash, a partir de uma entrada X, a gente chama, a gente usa essa terminologia dizendo que X é a pré-imagem de H. então isso significa que X, que vai ser um bloco de dados que eu vou usar como entrada na função de hash, sempre que eu usar ele como entrada, ele tem que me gerar o mesmo valor de hash, o mesmo H minúsculo ali. Uma colisão ocorre, como eu falei antes, se eu tiver X e Y, ou seja, dois dados diferentes, usar a mesma função de hash e me gerar o mesmo valor. Então pode acontecer, tem que gerar valores de hash diferentes. Então aqui alguns requisitos de segurança, eu tenho que ter um tamanho de entrada variável, eu nunca posso ter um tamanho fixo só para usar como entrada, o tamanho de saída tem que ser fixo, isso, tem que ser variável, o tamanho de saída tem que ser fixo, é sempre a mesma quantidade de bits, sendo que a maioria dos algoritmos eles têm variações, então eu posso escolher normalmente, mesmo usando o mesmo algoritmo, eu posso escolher qual é o tamanho de hash que vai ser gerado em bits. Tem que ser eficiente, normalmente todas as funções de hash que são usadas não podem ser lentas, então normalmente são usadas para fazer esse cálculo interno, como só é usado o shore e rotações e de bits, ela normalmente é uma operação computacionalmente não pesada, então ela é eficiente, tem que ser eficiente, então ela pode ter resistência à pré-imagem, que é aquela ideia de eu não conseguir gerar, aquela ideia de mão única, eu não conseguir gerar a partir do valor de hash o valor original e também pode ter resistência à colisão fraca que é essa resistência à segunda para a imagem no qual aquela ideia de que eu tenho dois valores diferentes de entrada não pode gerar o mesmo valor de hash. Eu posso ter a resistência à colisão forte, então quando eu tiver essa resistência à colisão forte, aí eu posso considerar como uma função de hash forte, meio óbvio, mas se eu tiver só as propriedades anteriores a essa na tabela, a gente considera a função de hash como uma função de hash fraca. A gente até pode usar esse tipo de função, por exemplo, o MD5, que é bem antigo, é uma função de hash fraca, ela já não é mais segura, mas para coisa simples, por exemplo, para eu verificar se um arquivo que eu enviei é o mesmo, um arquivo que não tenha um requisito de segurança muito alto, posso usar o MD5 que é rápido e não tem problema nenhum. Então o que significa essa resistência à colisão forte? Eu nunca vou conseguir, ou seja, a resistência segunda para a imagem pode acontecer, mas quando eu tenho resistência à colisão forte, ele nunca vai acontecer a colisão forte para o meu algoritmo. E seria interessante ter a pseudo-aleatoriedade se eu fizer várias, a saída de H tem que ter alguma pseudo-aleatoriedade, sendo que a aleatoriedade plena não existe. Então aqui algumas aplicações e quais as propriedades de resistência necessárias para essas aplicações aqui, tem essa tabela interessante. Então, por exemplo, para o hash junto com a assinatura digital, ele tem que ter resistência às três, as três principais ali, então tem que ser usar uma função de hash forte. Para detecção de intrusão ou de vírus, como é só arquivos, ele não precisa ter resistência à colisão. E para hash e cifra simétrica, quando a gente usa os dois em conjuntos, eu não preciso ter nenhuma dessas, como é uma aplicação mais tranquila, eu não preciso fazer nada disso, não tenho que ter essa. E no caso do Mac, eu também preciso ter as três. E para os arquivos de senha, que são salvos no sistema operacional, eu só tenho que ter resistência para a imagem. Aqui, vou dar uma alumbrada como é que funciona o SH, que é o algoritmo mais popular, mais conhecido de hash, que é o Secure Hash Hour. Então, ele foi desenvolvido, ele é bem antigo até, ele foi desenvolvido em 93, e conforme vão sendo descobertas pontos fracos, que pode-se gerar algum tipo de ataque para a função de hash, vão sendo liberados novas versões. Então, a primeira versão era o SH0, que foi lançado oficialmente em 93. Depois, a próxima versão, que era o SH1, já gerava um hash de 160 bits, que já foi dois anos depois. E aqui tem uma comparação, uma tabela interessante, no qual eu tenho o hash de até 512 bits como saída. Hoje em dia, eu tenho de 1024 bits também. Então, aqui tem só uma comparação do que ele faz internamente. Você vai ver que não tem muita variação do tamanho do bloco que ele usa. As maiores dobram só o tamanho ali. Mas, no geral, internamente, o número de etapas não modifica de uma maneira muito grande. E o tamanho da mensagem, para essas últimas versões do SH, eu consigo fazer um hash de um arquivo maior, de um dado maior. Então, no caso do SH512, ele precisa receber uma mensagem com tamanho máximo de pelo menos 2128 bits. se tiver mais que isso, eu tenho que quebrar o arquivo em partes, fazer hash separados. A entrada vai ser sempre quebrada de 1024 em 1024. Esse é o tamanho do nosso bloco. E, como saída, obrigatoriamente, como já diz o nome da função, eu vou gerar 512 bits, independente do tamanho da mensagem de entrada. Então, se eu for fazer um hash de uma mensagem de texto, por exemplo, o ideal é não usar esse tipo de hash, porque não precisa, não é necessário. Então, aqui eu vou dar uma ideia geral de como é que ele faz internamente isso. A nossa mensagem que eu vou receber, ela tem que ser múltipla, de 1024. Então, se ela não for, não tiver esse tamanho suficiente, eu tenho que autocompletar ela até chegar num tamanho interessante, que seja possível fazer os cálculos. Eu tenho tanto a mensagem, essa complementação depois, se for necessário, e o tamanho, que é o L que tem na imagem ali, e aí, são quebradas em partes, ou seja, o primeiro passo que eu tenho que fazer é anexar esse preenchimento, depois anexar o tamanho, que é o L. Internamente, ele usa um, o SH, ele usa um buffer de hash, então, é um buffer de 512, ele vai atualizando esses valores até ser gerado em cada rodada do algoritmo ali, ele vai atualizando, e cada registrador desse tem 64 bits, então, no final da história, eu vou ter como saída, usando esses registradores, eu vou ter a resposta final do meu hash. Então, eu pego o meu bloco, cada bloco que eu tenho, quebro eles em 1024 bits, né, que é chamado também de 128 words, em inglês, também é a mesma coisa, e a gente vai ter, no caso do SH512, 80 rodadas. Então, esse módulo que é representado aqui pelo F, na imagem, recebe como entrada a mensagem, que é um bloco desses de 1024 bits, o valor original, se for o primeiro, cara, é o valor inicial, depois, toda a entrada, toda a saída de cada rodada dessa, vai ser usada como entrada na próxima rodada, então, ele vai realimentando a próxima rodada, isso é feito até que isso chegue no final lá com o nosso código de hash prontinho. Bom, isso aqui é, beleza. Então, aqui, um exemplo um pouquinho mais claro do que acontece internamente, então, se a gente tiver a entrada lá com texto só, com três letras, A, B, C, a gente tem, nesse caso, 24 bits, a gente transforma cada letra para 8 bits ali, e como a gente precisa daquela multiplicidade ali, a gente tem que completar o restante da mensagem para ser colocada como entrada do SHA em bit zero. Então, é isso que acontece ali embaixo, a gente coloca tudo em hexadecimal e esse bloco, os words ali, esses blocos são inicializados com esses valores, então, na prática aqui do W1 em sequência até o W15, lá ficou tudo com zero, mas é o jeito que vai ser dado como entrada para o algoritmo, por isso que não é interessante usar um algoritmo desses para uma mensagem curta. Então, a gente tem aqueles registradores, eu preencho eles com os valores e a cada rodada a gente altera seis dessas variáveis, então, é feita a modificação usando, realimentando como entrada a partir da última rodada, e esse processo vai continuar por 80 rodadas até que no final a gente vai ter essa saída ali que está ali embaixo e aí ali embaixo tem a forma como é calculado, é feito um somatório ali para calcular o valor de hash final. Então, o resumo que a gente tem dessa, o hash que a gente tem do ABC é um valor de 512 bits, como esse que está ali no exemplo e se a gente modificasse, por exemplo, só um caractere desse, de ABC para CBC, por exemplo, já vai resultar num hash diferente porque ele vai modificar aqueles, lá no final a gente vai ter um resultado diferente do que a gente teria só com uma letra de modificação. Para vocês usarem no Calivinux, a gente tem algumas formas de fazer, vocês podem usar o shsum e passar como parâmetro ali a quantidade de bits que vocês querem gerar como saída do hash, depois o nome do arquivo de vocês ou a mensagem se for um texto e o mais usual que é usar o OpenSSL no qual eu passo como parâmetro o algoritmo que eu quero usar. Então, OpenSSL, sh1, por exemplo, que era a segunda versão do sh e o nome do arquivo ou sh256 nome do arquivo ou outros algoritmos, por exemplo, como o MD5 e o nome do arquivo. Então, no manual desse OpenSSL e no help dele, dá para ver todos os algoritmos que ele permite usar para hash. Então, aqui um exemplo prático de como usar isso. Eu coloco o OpenSSL, o nome do algoritmo, nesse caso aqui do primeiro exemplo, sh1, e aí eu tenho um arquivo chamado gabarito.txt, aí ele diz qual é o algoritmo que ele usou, qual é o nome do arquivo, entre parênteses, e o hash gerado como saída. Mesma coisa para os demais, então são só exemplos diferentes. Vocês veem ali que no MD5 ele gera um hash menor. Alguém tem alguma dúvida por enquanto, pessoal? Certo. Beleza. Então, essa aqui é o tipo de coisa que vocês vão acabar fazendo ali em algum exercício na tarefa de vocês da semana. Agora, vou falar um pouquinho de chave pública, criptografia de chave pública ou cifras assimétricas, são sinônimos. Na realidade, são dois capítulos que abordam isso nesse livro. Então, a gente, eu não vou apresentar aqui o algoritmo RSA, mas eu deixei nos slides como curiosidade ali para quem quiser entrar mais a fundo e dar uma olhada internamente como é que ele funciona. Eu estou tentando na disciplina aqui sempre deixar o mais prático possível e só deixar algum vislumbre de como é que é feito isso internamente para não ficar muito maçante a disciplina, não ficar muito teórica. Então, lá naquela aula que a gente viu de criptografia, a primeira aula, eu terminei falando lá dos rotores eletromecânicos que foram usados nas guerras e eles eram complexos, mas eles conseguiam gerar uma... textos cifrados bastante complexos, mas conforme o computador foi avançando e foram sendo gerados outros tipos de cifra, como por exemplo o DES, que é um algoritmo simétrico, de criptografia simétrica, isso aumentou ainda mais o poder computacional que eu conseguia gerar a partir de uma... usando cifragem. Mas mesmo assim a gente só tinha... só usava permutação, substituição, essas cifras eram simples, né? E possíveis de ser quebradas. Então, a ideia dos algoritmos de chave pública é usar funções matemáticas ao invés de substituição e permutação. Uma coisa que eles usam bastante são números primos grandes, eles usam internamente. De novo, nós vamos entrar muito na matemática para não... não é o foco da disciplina aqui, né? Então, mas o importante vocês entenderem aqui na criptografia assimétrica é que eu sempre tenho duas chaves separadas para cada agente envolvido na comunicação. E só uma dessas chaves tem que se tornar pública para quem quiser acessar. Então, é sempre a minha chave privada vai ficar, como já diz o nome, não divulgada para ninguém, ela é só minha, e a chave pública eu posso usar um registrador público, eu posso divulgar ela para quem quiser acessar. e então, por exemplo, se o Bob quiser enviar uma mensagem confidencial para a Alice, ele vai usar a chave pública da Alice para cifrar a mensagem e aí a Alice quando receber essa mensagem cifrada vai decifrar ela com a sua chave privada. Então, aqui a gente tem como fazer essa encriptação de duas formas, usando a chave pública ou usando a chave privada, são variações. Então, ali a gente tem o texto claro que é o representado por X como entrada do algoritmo, então, por exemplo, o RSA que é um algoritmo bem clássico de chave pública. Eu uso a chave pública da Alice, nesse caso, o PU da Alice, a chave pública dela e o resultado desse algoritmo vai ser a encriptação. Eu envio essa mensagem cifrada para a Alice, ela com a sua chave privada e com essa mensagem cifrada, ela decripta ela e vai obter novamente o texto claro. Outra possibilidade é o Bob usar a chave privada dele para cifrar junto com o texto claro, mandar essa mensagem para a Alice e aí a Alice vai conseguir usando a chave pública do Bob saber que foi ele que enviou. Então, com essa, dessa forma, a gente garante que o remetente enviou a mensagem é de fato o Bob. Nesse caso aqui eu garanto que a mensagem só vai ser lida pela Alice. Então, são duas formas diferentes de usar a criptografia de chave pública. Então, o grande problema da criptografia simétrica é que a gente tem uma sobrecarga computacional considerável. Então, se eu for usar ela para alguma aplicação que eu dependa do tempo, isso é um grande problema. Então, e além disso ela tem esse problema de distribuição de chaves, eu tenho que garantir que a pessoa vai conseguir acessar a chave pública do outro agente envolvido. Então, na prática, elas são, nenhuma delas vai morrer de fato, a simétrica ainda é usada bastante, e elas são usadas para coisas distintas. Então, no meu mestrado, eu estudei formas de, como eu queria estudar a parte de segurança, a ideia do meu orientador na época era estudar algoritmos de criptografia para envio de vídeo ao vivo. Então, como eu não podia usar esse tipo de solução aqui que já é usado, porque eu perdi um tempo para cifrar e decifrar a mensagem, tinha que ser praticamente instantâneo, e eu estudei na época, fiz análise de probabilidade de segurança ali em alguns algoritmos mais fracos computacionalmente falando e mais fracos de, mais fáceis de serem quebrados, para fazer essa segurança, para aplicar essa camada de segurança numa transmissão, num live streaming da vida. Então, foi aí que eu entrei um pouco mais nessa área na época. Então, na vida real, vocês já devem ter acessado algum site que é HTTP só, algum site antigo, e dar aquela mensagem chata lá, dizendo que, olha, esse protocolo não é seguro e tal. Um problema do HTTP é que ele manda o texto em, os textos claros, então ele não cifra de forma nenhuma os dados, por isso que, se alguém, um atacante aqui, obter essa mensagem, aqui ele mandou o usuário e senha ali, se ele obter esses dados, ele consegue acessar os dados plenos ali. Já no caso do HTTPS, que é o protocolo mais atual, vocês não vão ter aquela mensagem e os dados que vão ser mandados são encriptados com um certificado SSL. Então, se um atacante conseguir obter essa mensagem no meio do caminho ali, no meio do meio, ele não consegue recriar ela. Então, o SSL, esse protocolo, esse certificado é gerado usando tanto criptografia simétrica quanto assimétrica internamente. aqui alguns termos só para quando vocês forem olhar com calma, quiserem olhar com calma ali o exemplo que eu deixei da RSA, como é que ele funciona. mas o E maiúsculo aqui no livro que eu peguei como base, ele usa para cifrar uma mensagem, o D para decifrar, PR para a chave privada, PU para a chave pública, K é a chave secreta e é por aí vai. Então, se alguém for fazer, tentar obter, fazer uma análise de um sistema de chave pública, o que acontece é, eu tenho a Alice que quer mandar uma mensagem para o Bob, ela vai mandar para ver, eu tenho essa mensagem original da Alice, que é o X, eu alimento ela com um algoritmo de encriptação e uso também a chave pública do meu destino, do Bob. Só que aí, nesse caso, quando o atacante intercepta essa mensagem, ele consegue tentar fazer uma análise dessa informação e tentar descobrir qual é a chave privada do Bob. Então, nesse esquema anterior aqui, para prevenir que isso não aconteça, a gente pode usar a assinatura digital, é um dos usos de assinatura digital. Então, a gente vai cifrar a mensagem inteira, só que isso requer um armazenamento muito grande, se a gente estiver trabalhando com arquivos grandes, isso é um problema. Então, a gente, uma forma mais eficiente de fazer isso é encriptar somente um pequeno bloco de bits, ou seja, fazer uma espécie de assinatura do dado inteiro, ou seja, ao invés de ter um bloco inteiro assinado, eu vou assinar só um pequeno trecho e esse pequeno trecho que vai autenticar e a pessoa que receber vai saber que fui eu que mandei aquela mensagem. Vamos olhar aqui o que é mais fácil. Então, a gente tem a lista e o Bob de novo, só que aqui eu tenho a mensagem original, eu cifro ela primeiro agora com a chave privada, a minha chave privada, e eu uso essa saída, que é o Y ali no, ou seja, essa mensagem cifrada com a minha chave privada, que vai garantir que fui eu que mandei essa mensagem. Juntamente com o texto X, essa saída que é o Y é usada como entrada novamente no algoritmo de encriptação, agora usando a chave pública do meu destino, que é o Bob. O que acontece é que se alguém pegar no meio do caminho essa mensagem, ele não vai conseguir fazer um ataque na chave privada do Bob. O grande problema disso é que eu tenho que aplicar duas vezes, quatro vezes na realidade, o algoritmo de chave pública que é custoso. Então, esse é um grande problema. Além de troca de chaves, de manter uma... aqui são os quatro algoritmos, um dos quatro mais conhecidos, o RCA é o mais popular de todos hoje em dia. E aqui, nessa tabela, eu digo, está explicitado para que servem esses algoritmos, ou seja, para que eles podem ser usados. Então, no caso do RCA, ele pode ser usado para todos. Assim como na criptografia simétrica, eu posso fazer um ataque de força bruta também, ou seja, testar todas as chaves possíveis e a contramedida para isso é a mesma que a gente faz lá na criptografia simétrica que é usar uma chave grande. Então, se eu tiver uma chave grande, eu não vou... o usuário não vai... vai ser matematicamente impossível que ele consiga testar todas as possibilidades. A gente vai ter uma aula só sobre senhas, que nem eu falei antes, então a gente vai ver o impacto que isso tem na hora de tentar quebrar uma senha. Outra tentativa possível que um atacante pode fazer é tentar calcular a chave privada, mas até hoje não foi comprovado que alguém conseguiu fazer isso. Então, para os algoritmos atuais. Aqui eu vou parar. Esse é o algoritmo que foi gerado, ele foi publicado originalmente no MIT, em 78, é bem antigo. E aqui eu vou... ele tem toda a definição dele aqui, tem um exemplo de uso, mas eu não vou entrar aqui. Tem os passos que ele gera, mas para não ficar muito maçante aqui eu vou parar por aqui. Aqui tem alguns tipos de ataque que podem ser realizados no RCA. Então tem ataques inclusive matemáticos, né? Porque internamente ele usa números primos, os grandes, então a ideia é tentar fazer esse cálculo que ele faz internamente. Bom, e assim vai. Tem alguns outros tipos de ataque. Vou demonstrar, falar para vocês aqui, só para não ficar perdido, os exercícios. Deixa eu mostrar aqui. Então, esse é o trabalho da semana que vocês têm que fazer. Não deixem de entregar esse, que vale nota. A única questão teórica é essa primeira aqui. Então, vocês vão ter que pesquisar um pouco para tentar citar três usos de funções de hash. Aí descreve um pouquinho mais, tenta fazer uma resposta um pouquinho mais completa. Não tem que usar os comandos ali no Kali para ver quais são, quais são, a partir desse programa OpenSSL, quais são todas as funções de hash disponíveis que ele permite usar. Aí, como eu falei antes, vocês podem usar o manual, o man, ou o help do próprio comando. No terceiro exercício, vocês vão fazer, usar, na prática, o Calcular Hashes. Então, eu disponibilizei juntamente com essa ordem de exercício, esses três arquivos aqui físicos, de texto. Tem algumas frases lá de pensadores. São arquivos diferentes. E aí, basicamente, vocês vão ter que fazer o hash desses três arquivos usando o MD5, o SH1 e esse outro algoritmo aqui. E aí, vocês vão me dizer se bate com os valores de hash que eu coloquei ali ou não. Então, vocês têm que indicar quais são os que realmente, os que não correspondem a um valor que está aqui a partir do hash do valor do arquivo que foi disponibilizado. Eu disponibilizei dois arquivos em Python. então, vocês vão abrir e ver que eles são distintos, mas eu quero que vocês tentem executar eles para ver o que ele faz também, cada um deles, e depois tentem calcular o MD5 desses arquivos. Então, vocês têm que responder aqui por que esse tipo se acontecer, no caso, uma colisão, por que esse tipo de colisão é perigoso do ponto de vista de segurança. Aqui tem mais um exercício no qual vocês vão acessar o GitHub e baixar um código fonte lá chamado Clone Fast Call. Vocês vão ter que gerar um executável com esse comando aqui. Então, vocês vão ter que acessar a pasta, extrair, com um zip, o que é baixado, acessar com o terminal a pasta de onde está o Clone Fast Call, ou seja, a gente está compilando aqui criando um executável de vários arquivos C++ e depois eu quero que vocês executem essa linha de comando aqui. Bom, aí é só seguir aqui a ideia. Esses últimos dois exercícios aqui, vocês vão ter que conversar com algum colega de vocês. Então, se aqui não conhece seus colegas, pode combinar pelo grupo do Axel. A ideia é que vocês façam uma comunicação segura entre dois de vocês e aí para comprovar se vocês podem mandar assinatura junto, tirar print da tela, sei lá, fazer o que, achar melhor. E basicamente é isso. Aqui tem um exemplo de como usar o OpenSSL para isso e mãos à obra, pessoal. Então, tentei deixar o mais prático possível, tá? Esse exercício e quem quiser ficar agora no final da aula teve alguma dificuldade com a instalação do Kali Linux ou teve alguma dificuldade para fazer algum exercício da última tarefa ali que eu passei, é só permanecer na aula aqui que eu auxilio vocês. O restante está liberado. Boa noite, William. Valeu. Valeu. Boa noite. senhor, só uma dúvida. Diga. Eu usando o HTTPS, a segurança da transmissão de dados entre o A e B, ele já está seguro ou às vezes tem algum sistema, tipo governo, alguma parada que bota mais uma camada de criptografia? Não, ele já está seguro. Tu pode, se tu quiser, para garantir mais ainda, tu pode adicionar mais uma camada, mas a princípio esse ataque ali do Man in the Middle já resolve. Show de bola. Beleza, obrigado. Depois a gente vai ver a parte de rede numa aula lá que a gente vai usar o Wireshark e a gente vai conseguir analisar tráfico de rede e vai conseguir ver como é que a mensagem é passada internamente. Show de bola. Show de bola. Show, já complementando também, tem uma dúvida sobre isso aí. A gente vai, por favor, tem o A e o B nessa mesma rede e os dois estão conectados para um roteador, não sei. E aí o A manda uma mensagem para o B. Como é que o B consegue descriptografar essa mensagem? Como é que ele sabe e um Man in the Middle ali não consegue? O que a gente usa ali a segurança toda desse esquema está na chave privada, né? Então, a chave pública todo mundo tem acesso. Inclusive, para a gente quando cria uma chave pública, a gente pode exportar para um servidor de chaves públicas, assim. Então, o que vai garantir a Liz que o cara não vai conseguir gerar é porque na hora de tu mandar a mensagem tu vai usar ou a chave sua chave privada para garantir que ninguém consiga gerar essa mensagem ou se tu só está preocupado em a pessoa ler só quem realmente deve ler essa mensagem tu vai usar a chave pública dele. Aí, nesse caso, o atacante consegue gerar. Mas, no outro caso, que é usando só a chave privada, o cara nunca vai conseguir gerar. Se ele não tiver acesso à chave privada de quem ele quer atacar, ele não consegue fazer essa... Uma das entradas do algoritmo é a chave privada. Então, se tu garantir que ninguém acessou isso, ninguém consegue fazer essa quebra aí. Entendi, entendi. Futebol, valeu? Valeu. É isso. Boa noite. Boa noite. Valeu. Alguém ficou com alguma questão do Kali? Está com alguma dificuldade? bem tranquilo, senhor. Beleza. Só estou vendo aqui se eu vou conseguir baixar esses arquivos pela VM aqui. Quais arquivos? Esses que tu disponibilizou ali. Está no Moodle. Está no Moodle. Isso. Só que daí eu consigo baixar através da minha máquina virtual para poder usar. Sim, tu consegue acessar. Porque na máquina virtual tu consegue acessar o navegador também. Então, se tu quiser baixar por lá, aí depois tu pode mandar para o teu e-mail ou pode fazer algum esquema assim. Ele tem aquele problema de USB ali. É meio difícil acessar o USB da máquina. É meio complicado, mas mandar por e-mail é bem tranquilo. Ou mandar no Drive. Tranquilo, tranquilo. Isso aí, então. Valeu, senhor. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.